Música O resumo do dia coloca agora a Assembleia em Destaque Música Roberto, esses são os servidores aposentados da Assembleia Legislativa e filiado à Associação dos Servidores do Poder Legislativo de Mato Grosso e acontece hoje a eleição da diretoria dessa associação essa associação que tem como presidente a Bárbara Lima vice-presidente a Taíde Pereira tesoureiro Osmar Capilé e tem o nome de chapa Inovação é claro que tem outros componentes essa chapa de servidores aposentados aqui do Poder Legislativo Bárbara, o que você está almejando nesse novo mandato e com a experiência que você já tem como servidora aqui da casa sempre trabalhando este ano nós temos vários projetos como fazer excursões nós vamos abrir uma farmácia e nós vamos trabalhar para cada vez mais associação evoluir agora são servidores que trabalharam aqui na casa de diversas áreas está muito bem formulada a chapa certo, são vários setores que cada um trabalhou 40 anos, 35 anos então essas pessoas que nós construímos essa associação porque nunca na Assembleia Legislativa existiu uma associação então há 4 anos atrás nós construímos essa associação e agora é a nossa reeleição por mais 4 anos essa chapa da Associação dos Servidores Aposentados da Assembleia também conta com a participação do Dr. Capilé ele que acompanha essa direção e agora mais do que nunca na expectativa do novo mandato né Dr. Capilé sim, acontece que nós estamos conseguindo unir os servidores do modo geral e principalmente os aposentados e suas famílias é importante que as pessoas não se distanciem da Assembleia que não esqueçam o seu passado de lutas pessoas que passaram aqui 40 anos, 30 anos trabalhando e muitas vezes estão isolados, abandonados e eles precisam saber que tem um recanto aqui e que os recebe que dá apoio que pode dar solução para os seus problemas e seus familiares a nossa meta é chegar no máximo no máximo, no máximo, no máximo dos mais aposentados associados e pensionistas também tem muitos pensionistas que são associados e eles gostam, vêm sempre aqui na sala tomar chá, cafezinho então nós estamos assim com esse futuro grande na nossa frente Aplausos Aplausos Aplausos